A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 ao 28. Sou muito grato a Deus, porque nós tivemos a oportunidade de iniciar a exposição dessa carta e fomos intercalando e chegamos aqui hoje para finalizar essa exposição ao Senhor Deus, que nos assistiu, nos dando graça para ler o texto, nos dando compreensão das verdades eternas contidas nesta palavra a Ele, toda honra, glória em Cristo Jesus. E concluir uma carta, o finalzinho, com as saudações finais. A gente, às vezes, é tendente a pensar, será que tem alguma instrução para a igreja ou fechou, acabou? Eu penso que nós temos aqui preciosas instruções e eu estou chamando a conclusão do texto do apóstolo Paulo, da palavra de Deus, o fechamento com chave de ouro, ou fechando com chave de ouro. O apóstolo Paulo, então, trazendo essas últimas instruções para a igreja de Tessalônica e hoje o texto chega até nós e nos instrui também. Diz assim, versículo 23, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculos ou com ósculos santo, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Pode assentar, queridos irmãos. Expor essa carta foi algo muito deleitoso para o meu coração, de modo pessoal, em que eu pude receber a instrução e ser edificado. E eu pude perceber também, no seio da nossa igreja, o mover do Espírito Santo quando pessoas, ouvindo a exposição dessa carta que nós fizemos aqui aos domingos, pelas manhãs, tomaram a iniciativa de estudar essa carta. Teve grupo, pelo menos um eu tomei conhecimento, de irmãs que se reuniram nesse tempo de pandemia para estudar essa carta, sendo elas estimuladas por aquilo que elas estavam escutando aqui de manhã e depois elas, inclusive, avançaram para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E isso encheu meu coração de gozo por saber que Deus estava, Deus está operando no seio da igreja. O texto é aberto, o texto é lido e explicado, explicações são dadas e aplicações são retiradas do texto para a nossa vida e o povo de Deus tem compreendido e tem sido ricamente abençoado, portanto. Esta carta, irmãos, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele já falou de muitas verdades eternas aqui. Ele falou sobre verdades que estavam relacionadas à sua gratidão por aquilo que a igreja era, por aquilo que a igreja estava fazendo, o seu coração pastoral, o seu coração missionário, o seu coração de apóstolo que era, se encheu de alegria e ele tributou a Deus gratidão por tudo isso. Mas ele também demonstra nessa carta e algumas porções densas sobre verdades que vieram e que foram dirigidas à igreja para consolar a igreja, para encorajar a igreja. Em um tempo muito difícil, a igreja era uma igreja perseguida na cidade de Tessalônica, até mesmo parentes estavam perseguindo os seus parentes de sangue por conta da decisão que eles haviam tomado pelo Senhor Jesus Cristo, em servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas também nós vemos que o apóstolo Paulo, ele se dirige à igreja, admoestando a igreja sobre a necessidade da santificação, sobre a necessidade da continuidade da prática do amor fraternal, algo que já era presenciado, vivido por aquela igreja. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz àqueles irmãos que eles precisam trabalhar. Nós falamos aqui que aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo precisam de ter vida santa, precisam de praticar o amor fraternal e precisam também trabalhar. Quem espera a volta de Cristo não cruza os braços. E nós vimos tudo isso. Então Paulo começa com exultação e perpassa por essa carta, falando sobre várias verdades, com várias implicações práticas para a vida da igreja. E agora Paulo está concluindo a sua carta, endereçada a essa igreja, ele caminha para concluir, e novamente ele traz verdades que têm aplicações práticas para a vida da igreja. São verdades, se você notar o texto que nós lemos, são verdades bem diretas, bem diretas, concisas, mas com um teor maravilhoso que traz um alento para o nosso coração. E eu penso que essa marca do apostolado de Paulo, que revela, portanto, esse carinho, esse amor que ele tem para com seus irmãos, para com seus filhos na fé, tem a ver com este aspecto que aquele que ama quer o melhor para os seus filhos. Aquele que ama deseja o mais nobre, o mais excelente para os seus irmãos. E isso nós vemos, do início da carta, no desenvolver-se da carta, e agora neste final da carta. Aqui nós vamos ver algumas verdades que são preciosas, são bem diretas, talvez a primeira que nós vamos extrair, nos concentrar no versículo de número 1, talvez ela seja um pouco mais extensa, por conta de uma complexidade, ou por conta de uma discussão teológica, mas eu não vou me deter a todas as nuances que envolvem, portanto, a discussão sobre o tema aqui. Mas eu quero passar rapidamente por ele. Então nós vamos ver nessa carta, uma oração, uma oração, eu estou considerando essa oração, o versículo 23, como uma oração que Paulo está fazendo, na conclusão. Nós vamos ver sobre uma segurança, Paulo, dá uma segurança, por que que esses crentes serão santificados integralmente, por esse Deus da paz, e ele então fornece uma segurança, estejam certos que a obra vai ser concluída. E nós vamos ver, então, um pedido que eu vou destrinchá-lo em três pedidos, no versículo 25, 26 e 27, e depois nós veremos, portanto, a conclusão com o versículo 28. Vamos à oração, então, do texto que nós temos aí, quando ele inicia o texto dizendo assim, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração de Paulo aqui, revela o que o líder, ele como líder, o que ele desejava para aquela igreja, aquela igreja. Demonstra, portanto, essa afeição pastoral. Uma oração que é dirigida a Deus, que revela, portanto, o seu desejo de ver, e de compreender, e de estar certo, de estar convencido, que Deus vai fazer, na vida da igreja, aquilo que mais ninguém pode fazer. que é santificar a igreja, integralmente, plenamente, de sorte que ela não terá, do que se envergonhar, ela não terá receio, daquele grande dia, porque o Deus que nos chama, para a santificação, é o Deus também, que está comprometido, em realizar, a santificação, na vida, da igreja, de modo, pleno, de modo pleno. Eu queria ver com você, pelo menos, dois textos, em que Paulo, revela esse coração pastoral, de orar, pela igreja. Eu queria que você, voltasse a carta de Paulo, aos tessalonicenses, ou aos efésios, melhor dizendo, no capítulo 3, versículo 21, ou versículo 14, a 21, como Paulo, no seu ministério, é esse líder, engajado, é esse líder, dedicado a oração, em favor da igreja, desejando coisas nobres, muito nobres, coisas excelentes, para a vida da igreja, que demonstra, portanto, o seu desejo pastoral, e o seu cuidado pastoral, e que o levava, para a oração, para a prática da oração, súplica, diante de Deus, em favor da igreja. Veja, e ouça, o que está escrito, no capítulo 3, da carta, aos efésios, versículo 14, a 21, quando ele diz assim, por esta causa, me ponho de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu, como sobre a terra, para que segundo a riqueza, da sua glória, vos conceda, que sejais fortalecidos, com poder, mediante o seu espírito, no homem interior, e assim, habite Cristo, no vosso coração, pela fé, estando vós, arraigados, e alicerçados, em amor, a fim de poder, diz, compreender, com todos os santos, qual é a largura, o cumprimento, e a altura, e a profundidade, conhecer o amor, de Cristo, que excede, todo o entendimento, para que sejais, tomado, de parte da plenitude, irmãos, não, de toda a plenitude, de Deus, vejam, portanto, que este homem, que plantou, essas igrejas, que viu, essas igrejas, nascerem, que teve, a responsabilidade, ou privilégio, de pregar o evangelho, ele ora, para que essa igreja, experimente, coisas extraordinárias, ele ora, de modo, incansável, de modo que, nós líderes, precisamos, estarmos, comprometidos, com a oração, em favor da igreja, o tempo todo, são modelos, são orientações, de como nós, devemos, proceder, nós, não podemos, sermos, apáticos, no que diz respeito, a oração, intercessória, em favor, da igreja, reverendo, Robson, presbíteros, da igreja, diáconos, da igreja, obreiros, da casa de Deus, nós, precisamos, orar, pelo povo, santo de Deus, para que o povo, cresça, para que o povo, experimente, coisas, extraordinárias, da parte de Deus, vejam ainda, na carta de Paulo aos Colossenses, mais um exemplo, deste líder, líder incansável, que orava pela igreja do Senhor, que nos estimula, nessa manhã, nessa relação, mútua, de líder, com liderados, de pastores, com as ovelhas, do Senhor Jesus, capítulo 1º, da carta de Paulo aos Colossenses, versículo 9, ao versículo 12, ele também, ora por esta igreja, dizendo, por esta razão, também, nós, desde o dia, em que ouvimos, não cessamos, de orar, por vós, e de pedir, que transbordeis, de pleno conhecimento, da sua vontade, em toda a sabedoria, e entendimento espiritual, a fim de viver, de modo digno, do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando, em toda boa obra, e crescendo, no pleno conhecimento, de Deus, sendo fortalecidos, com todo o poder, segundo a força, da sua glória, em toda perseverança, e longa animidade, com alegria, dando graças, ao Pai, que vos fez idôneos, da parte, que vos cabe, da herança, dos santos, na luz, então, vejam irmãos, como este homem, procedia diante, do seu Deus, orando, pelo povo de Deus, e agora, nós temos, voltando lá, para a carta, de Tessalônica, este homem, orando, e falando, mesmo Deus, da paz, vos santifique, vos santifique, em tudo, espírito, alma, corpo, seja, conservados, íntegros, para, o dia, do nosso Senhor, ou na vinda, do nosso Senhor, Jesus Cristo, nós temos, então, aqui, de modo, muito claro, este homem, se mostrando, este homem, se curvando, diante de Deus, mas, este homem, trazendo, uma doutrina, uma verdade, que é tão, essencial, que nos prepara, para o encontro, com o Senhor, que é a santificação, que é a vida santa, vida pura, porque, só assim, só aqueles, que vivem, santamente, que são, santificados, pelo Senhor, verão, o Senhor, naquele, grande, e glorioso, dia, e falar disso, da santificação, a gente, precisa entender, três aspectos, que envolvem, a santificação, nós precisamos, entender, que a santificação, do ponto de vista, bíblico, teológico, envolve, ou traz, como ensino, a santificação, posicional, santificação, posicional, o que, que é isso? isso, isso tem a ver, com aquela verdade, de que, você estava morto, nos seus delitos, e pecados, você era inimigo, de Deus, você estava, alheio a vontade, de Deus, você não amava, Deus, você não queria, o Senhor nosso Deus, você desprezava, o Senhor nosso Deus, mas um dia, o Espírito Santo, agiu, e tirou o seu coração, de pedra, e te deu um coração, de carne, e inclinou, a sua vida, para o Senhor, e você então, foi habilitado, a amar o Senhor, e nesse processo, portanto, em que você, nasceu de novo, recebeu nova vida, você então, foi unido a Cristo, e você foi separado, você agora, é um santo de Deus, você é um santo de Deus, você é um santo de Deus, embora as vezes, a sua mulher, pensa que não, né? Embora as vezes, o seu marido, pensa que não, né? Embora as vezes, nossos filhos, olhem para nós, e falam, parece contraditório, nós olhamos para nossos filhos, e pensamos assim, mas você, é um santo de Deus, isso tem a ver, com a santificação, posicional, pela posição, pelo status, que você tem em Cristo, você está unido em Cristo, você está assentado, nas regiões, celestiais em Cristo, de onde você, já governa, eu não sei, porque as vezes, nós somos tendentes, a ficarmos, borocochô, né? Cabisbaixo, nós, nós nos perdemos as vezes, por não compreender, a nossa identidade em Cristo, o status, que nós temos em Cristo, isso é a santificação, posicional, pelo fato, de que você, nasceu de novo, e pelo fato, de que você, está unido a Cristo, você, é um santo, você foi separado, mas existe também, a santificação, enquanto o processo, Deus, está trabalhando em nós, e Deus, está nos chamando, para que sejamos santos, para que removamos, da nossa vida, aquilo que não agrada o Senhor, isso é o processo, do ponto de vista, posicional, somos santos, e do ponto de vista, do processo, nós estamos sendo santos, Deus está trabalhando em nós, Deus está removendo de nós, a sujidade, as coisas que não condizem, com a nova natureza, que nós recebemos, em Cristo, então, no primeiro momento, nós somos santos, e não estamos mais, debaixo da condenação, do pecado, no segundo momento, nós estamos, sendo trabalhados, estamos sendo, santificados, para que, para que nós, sejamos conformados, a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que sejamos, mais parecidos com Ele, no pensar, no agir, no falar, de todo modo, de modo pleno, nós estamos, sendo santificados, para que nós, não sejamos, influenciados, pelo pecado, estamos livres, da culpa do pecado, e estamos sendo, livres, da influência, do pecado, Deus está, agindo em nós, e Deus está, nos chamando, para que sejamos, santos, e tenha, santificação, do ponto de vista, da glorificação, quando nós, então, estaremos, livres, definitivamente, da presença, do pecado, não haverá mais, essas tentações, essas coisas, que nos seduzem, de quando em quando, e que nos leva, para longe de Deus, nos afasta de Deus, porque às vezes, acudimos, ou acolhemos, a voz, da sedução, da tentação, e pecamos, lamentavelmente, contra Deus, eu penso, que nesse texto, Paulo está orando, não pela primeira questão, porque isso já foi feito, definitivamente, nós já estamos em Cristo, e somos santos em Cristo, eu penso que Paulo, está orando, nesse contexto, pensando no processo, da santificação, e fazendo a conexão, com a glorificação, para o dia do Senhor, percebam isso, vocês conseguem, perceber isso no texto, claramente, então Paulo, está orando, para que a igreja, que já foi chamada, nessa carta, a ser santa, a viver vida santa, a fugir da prostituição, daquelas coisas, que maculam as nossas vestes, e que desonram o nome de Deus, ele já falou, da nossa responsabilidade, mas a nossa responsabilidade, sem o auxílio de Deus, vira legalismo, fica pesado, sabe por quê? porque você vai perceber, que em alguns momentos, você não dá conta sozinho, se Deus não atuar, nesse coração teimoso, você não consegue avançar, e aqui Paulo, então está orando, para que Deus, realize aquilo, que Ele chamou, nos pra sermos santos, para este encontro glorioso, que é o dia, do Senhor Jesus Cristo, nós vemos nesse texto, que a fonte da santificação, é o próprio Deus, o mesmo Deus da paz, Deus, é esta fonte, Deus, é este agente, que nos santifica, meus irmãos, mas nós vemos também, o alvo da santificação, o alvo da santificação, é pleno, tudo, diz aí o texto, tudo, não fica, nada de fora, em que Deus, não esteja interessado, em transformar, em fazer que fique, mais parecido, com o filho dele, tudo, tudo, o alvo da santificação, e o propósito da santificação, é trabalhar em nós, para aquele encontro, com o Senhor Jesus Cristo, conservados, íntegros, e irrepreensíveis, na vinda, do Senhor, Jesus Cristo, mas no miolo do texto, tem, três conceitos, que acabaram, sendo, instrumentos, ou sendo, servindo de argumentação, ou de controvérsias, de discussão, vocês já ouviram, certamente, que algumas correntes, teológicas, entendem, que o homem, é dicotômico, o homem tem corpo e alma, ou, usando o sinônimo, para a alma, ou para a alma, como espírito, vocês certamente, já ouviram, já leram, algum tipo de literatura, e tem aqueles, que defendem a tricotomia, que o homem é formado, por esses três elementos, corpo, alma e espírito, então, são basicamente, no novo testamento, dois textos, que eles usam, para referendar, ou para apoiar, ou tentar sustentar, essa argumentação, um é este texto, o outro, é o texto, que se encontra, na carta aos hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, então, são basicamente, esses dois textos, que eles querem utilizar, o que nós percebemos, nesse texto, é que Paulo, não está fazendo, uma afirmação, doutrinária, Paulo não está fazendo, uma afirmação doutrinária, Paulo está fazendo, uma oração, então, isso é uma coisa, que você precisa pensar, a gente precisa ler o texto, no novo testamento, especialmente, nas cartas, que estão servindo, de instrumentos, para doutrinar a igreja, e perceber, o que tem teor doutrinário, e o que não tem teor doutrinário, esse texto, não é de teor doutrinário, ele não está, formulando, a doutrina, da tricotomia, que o homem, é formado, por esses três elementos, não é isso, não é isso, que Paulo estava pensando, em que os teólogos, mais contemporâneos, vieram a pensar, e formular, pensando que era assim, aliás, não é, só dos teólogos contemporâneos, Irineu já pensava assim, Irineu, é quem defendia, essa tese, da tricotomia, mas, eu penso, que não é disso, que Paulo está falando, a nossa visão, a nossa compreensão, a luz, da Bíblia, é que o homem, é um ser integral, obviamente, que ao dizer isso, nós não queremos dizer, que não há, duas composições, ou dois elementos, que fazem parte, da formação do homem, nós vemos, essa composição, dos dois elementos, o elemento material, e o elemento espiritual, por ocasião, em que Deus criou o homem, o homem é formado, por corpo, tem o corpo, e tem também a alma, ou o espírito, esse conceito, intercala o tempo todo, na Bíblia, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, você não precisa pensar, você não deve pensar, a luz da Bíblia, que alma é uma coisa, e espírito é outra, na Escritura, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, esses conceitos, intercalam para dizer, a mesma coisa, a mesma coisa, e você vê que, estes dois elementos, então, o material, e o imaterial, ou o espiritual, você vê, por ocasião, da criação, e você vê, quando se faz alusão, da morte, aí sim, a separação, o corpo volta ao pó, e a alma, o espírito, volta a Deus, que o deu, então, nós vemos isso, mas com isso, nós não devemos pensar, que o propósito, da Escritura, Antigo Testamento, e Novo Testamento, é fazer essas divisões, dicotomias, ou tricotomias, do homem, o homem precisa ser olhado, como um ser integral, um ser pleno, um ser indizível, ou, uma unidade, ou uma pessoa, indivisa, melhor dizendo, como diz, Antony Huckman, Antony Huckman diz, fala sobre isso, então, veja só, o que que Paulo, então, para a gente finalizar, esse ponto, está enfatizando, o que Paulo está enfatizando, ao usar esses conceitos, não é para formular, essa doutrina, Paulo está falando, que, a oração dele, está fazendo a oração dele, para que o homem, seja, santificado, de modo pleno, integral, totalmente, tudo, integralmente, a pessoa toda, é isso que Paulo, está falando, quando o Senhor Jesus Cristo, disse, falando sobre o grande amor, ele falou assim, olha, que você deve amar a Deus, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, e foi, e traz quatro conceitos, ele não estava, fazendo, uma divisão do homem, ele estava falando, que você tem que amar a Deus, com tudo que você é, então eu penso, que esse texto, embora, com uma outra tônica, uma outra ênfase, está falando a mesma coisa, você não deve amar a Deus, só com o seu entendimento, ele vai destrinchando, mostrando isso, para mostrar o seguinte, de modo pleno, você, deve amar a Deus, assim também, Paulo, quando ora, está orando, para que Deus, santifique o homem todo, o homem todo, e pastoralmente, colocando isso, vamos pensar, por exemplo, no todo que você é, e agora, esmiuçando dentro de, um contexto bem prático, Deus, quer, e vai, santificar os seus olhos, os seus olhos, que tantas vezes, são câmeras, captadoras, de imagens, indecorosas, vergonhosas, vergonhosas, Deus, quer santificar os seus olhos, e Deus, vai santificar esses olhos, para que você, comece a repudiar, aquelas imagens, que as vezes, ainda mexe com o seu coração, e que você fica, de certo modo, encantado, e desejoso, para ver mais, e ver um pouco mais, Deus, vai santificar, e está santificando os seus olhos, para que seus olhos, sejam puros, Deus, vai santificar os seus ouvidos, para que você, não fique interessado, em ouvir, coisas, escusas, coisas mundanas, coisas levianas, que trazem, desagrados ao Senhor, nosso Deus, Deus, está interessado, em santificar os seus ouvidos, para que você, escute coisas nobres, coisas excelentes, coisas louváveis, Deus, está santificando, e vai santificar você, de modo pleno, Deus, vai santificar os seus lábios, para que você, diga coisas, que louve o nome dele, para que você, pare de falar bobagem, para que você, pare de contar, piadinhas indecorosas, Deus, vai santificar, os seus olhos, seus ouvidos, os seus lábios, os seus pés, por onde você anda, Deus, está interessado, em santificar os seus pés, Deus, está interessado, em santificar as suas mãos, de modo pleno, então, a linguagem, que Paulo estabelece, não é para criar uma doutrina, e para servir, de discussões vazias, que não chegam a lugar nenhum, o que Paulo, está usando o conceito, corpo, alma e espírito, é para dizer, que Deus, vai santificar, você, de modo completo, e naquele dia, quando o Senhor Jesus, aparecer acompanhado, dos seus santos anjos, você não terá, do que se envergonhar, então, seja santo, e conte, com a atuação, com a atuação de Deus, na sua santificação, é isso que Paulo, está orando, é isso que Paulo, está desejando, F.F. F.F. Bruce, conclui esse texto, dizendo assim, aquele que chama, o seu povo, para a santificação, é o mesmo, que também, santifica o seu povo, louvado seja Deus, você é responsável, por viver, uma vida santa, mas Deus, não lhe deixará, você, crente fraco, e eu também, sozinho, nesse processo, Deus está, nos santificando, para esse dia, então, uma oração, uma garantia, agora, olha que delícia, irmãos, que tem aqui, nesse texto, olha que delícia, que tem no versículo 24, fiel, é o que vos chama, o qual também, o fará, louvado seja Deus, você, eu acho que não compreendeu, né, compreendeu? fiel, é o que vos chama, olha, ele traz um atributo, de Deus, Deus não vai deixar você, no meio do caminho, Deus não vai deixar, a obra que ele iniciou, em você, emperrar, aquele que começou, brou a obra em vós, há de completá-la, até o dia, de Cristo Jesus, louvado seja Deus, vocês já viram, talvez, não na nossa cidade, mas em algumas outras cidades, mas também na nossa, também é bem provável, que você encontre, aquelas obras, aqueles prédios, que tem início, e de repente, eles são, aquela construção embargada, por alguma, medida judicial, não atendeu, as exigências, ou tinha algum, algum problema, com o terreno, com família, uma série de coisas, aí depois, aquilo fica lá, aquilo vai se deteriorando, já viram isso? que vai ficando, estranho, e aquilo vai ficando feio, aquilo vai atraindo insetos, e fica sujo, e ninguém conclui aquilo, porque, está impedido de avançar, com você, não é assim, Deus mesmo, está encarregado, Ele te chamou, te tirou, de onde você estava, morto, te deu vida, ergueu você, e trouxe você, para fazer parte, da família dele, e Ele então, vai concluir essa obra, o acabamento, na sua vida, de embelezar você, para que você, seja parecido, com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, está agindo em você, está agindo em nós, Ele é fiel, e Ele, fará plenamente, veja que texto maravilhoso, nós temos, na primeira carta, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo, 4 a 9, que segue nessa mesma linha, nós temos, tantos versos, e isso aponta também, de certo modo, irmãos, essa verdade aponta, de certo modo, para a questão, da perseverança dos santos, para a perseverança dos santos, olha que texto maravilhoso, na primeira carta, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ao versículo de número 9, sempre dou graças, a meu Deus, a vosso respeito, a propósito, da sua graça, que vos foi dada, em Cristo, porque em tudo, fostes enriquecidos, e em toda palavra, e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo, tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte, nenhum dom, aguardando vós, a revelação, de nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual também, preste atenção, o qual também, vos confirmará, até o fim, para ser des, irrepreensíveis, no dia, de nosso Senhor, Jesus Cristo, veja vocês, agora o versículo 9, fiel é Deus, pelo qual, foste chamados, a comunhão, de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele vai santificar você, de modo pleno, total, cabal, para que naquele grande dia, você seja confirmado, para que durante esse processo, você seja conservado, íntegro, irrepreensível, e não traga, desonra, para o Senhor, Deus começou, e Ele vai completar, até o fim, louvado, seja o nome do Senhor, uma oração, uma garantia, um pedido, um pedido, vamos agora, aos versos, de número, 25, 26 e 27, eu estou chamando, de um pedido, mas, eu quero considerar, os três pedidos, que estão aqui, versículo de número 25, diz assim, irmãos, orai por nós, versículo 26, saudai todos os irmãos, com ósculo, santo, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola, seja lida, a todos os irmãos, então Paulo, avança para finalizar, e contempla aqui, três pedidos, o primeiro pedido, que eu acho, de uma nobreza, Paulo é apóstolo, Paulo é o homem, que é agente, é canal, da revelação, das coisas, que Deus quer comunicar, à igreja, e este homem, portanto, com uma nobreza, com uma humildade, sendo quem era, tendo feito o que fez, visto o que viu, ele no entanto, reconhece fragilidade, enquanto ministro do evangelho, enquanto líder, e ele então, não tem vergonha, de abrir o seu coração, e falar assim, igreja, orai por nós, ele é um homem, que ora pela igreja, mas ele é um homem, que precisa, de que a igreja, ore por ele, ore por ele, irmãos, como igreja contemporânea, nós temos, algumas falhas, algumas coisas, que precisam ser corrigidas, coisas práticas, da vida cristã, e dentre elas, é que as vezes, nós não somos, como corpo, como membros, da igreja, do Senhor Jesus Cristo, nós não somos, diligente, em orar, pelos nossos líderes, as vezes, nós esperamos demais, as vezes, nós cobramos demais, as vezes, nós exigimos demais, e nós nos assentamos, as vezes, para congregar, para adorar, e nós nos assentamos, como críticos, e ficamos avaliando, se a performance, está correta, se as colocações, são justas, se encaixam, como que é a argumentação, se ela seguiu, se ela tem lógica, se ela foi sistematizada, de modo coerente, mas nós, não nos preparamos, para o culto, nós não oramos, por aqueles, que vão pregar o evangelho, nós não oramos, por aqueles, que estão na linha de frente, e depois, nos portamos, como consumidores, religiosos, está errado, está errado, nós não podemos, vir para um ajuntamento, desse jeito, nesta manhã, de qualquer forma, nós precisamos, orar, orar, pelos líderes, orar, por aqueles que pregam, as vezes, é difícil, para a gente, falar isso, mas eu falo, embasado no que Paulo fez, ele está pedindo a igreja, para orar por ele, então, eu não tenho porquê, me envergonhar, e de dizer, igreja, ore por nós, ore por nós, o príncipe dos pregadores, Charles Espurge, quando foi perguntado, qual era o sucesso, do seu ministério, ele disse, porque eu tenho uma igreja, que ora por mim, conta-se, que no porão da igreja, tinha cerca de 200 pessoas, que oravam por ele, enquanto ele pregava, claro, nós não estamos com esse luxo aqui, para sair 200 da igreja, e orar ali no salão anexo, ainda mais nesse tempo de pandemia, mas bem que você pode reservar um tempo, para orar por nós, e eu quero ler, aqui, dois textos, que o apóstolo Paulo, pede a igreja para orar, vá comigo a carta de Paulo aos Efésios, para você perceber, do porquê que ele pede para orar, em outras cartas, ele o faz, capítulo 6, ele, da carta de Paulo aos Efésios, ele assim procede, e eu quero ler, para estimular você, para pensar no ministério, que nós estamos incumbidos, de realizar, para que você, avance conosco, na oração intercessória, por nós mesmos, e pela pregação do evangelho, versículo de número, 19, do capítulo 6, versículo de número 20, diz assim, onde ele fala então, que a igreja, deve orar uns pelos outros, por todos os santos, e aí, quando chega no 19, ele fala assim, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou o embaixador, em cadeias, para que em Cristo, eu seja, ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, irmãos, é dever meu orar, me preparar, para pregar, mas também, você deve orar, para que no exercício do ministério, no abrir dos meus lábios, e daqueles que aqui, ocupam este púlpito, para pregar, eles possam fazer, com poder, com ousadia, com intrepidez, para que Deus alcance, os seus propósitos, a oração, é um bem precioso, que todos nós, podemos exercitar, e usar, para a glória de Deus, Deus, se o Senhor, deixar o pastor sozinho lá, vai ser uma tragédia, Deus, use os lábios, desse homem, fale o meu coração, fale o coração da igreja, Paulo está pedindo, ore por nós, irmãos, ore por nós, irmãos, precisamos corrigir, essa nossa postura, de indolência, irmãos, de frieza, e orar, pela pregação do evangelho, orar pelo ministério, da pregação, então, esse é um pedido, que Paulo faz, o segundo pedido, eu estou chamando aqui, de comunhão, ou de fraternidade, desse desenvolvimento, dessa vivência fraterna, da igreja, quando ele diz assim, saudai todos os irmãos, com ósculo santo, irmãos, aquela cultura, isso já era comum, essa questão do beijo, indistintamente, os homens se beijavam, claro, na nossa cultura, isso é um tanto, chocante, de certo modo, se bem que hoje, tem umas conotações aí, que não cabe aqui, a gente entrar nos meandros, porque vocês, já estão cansados de ver, e de ouvir, mas se, não é aplicado literalmente, embora eu não tenha problema nenhum, com isso, de um irmão em Cristo, me dar um beijo, eu tenho alguns, que assim, procedem comigo, sem nenhum constrangimento, isso não afeta, de modo nenhum, a minha, a minha masculinidade, virilidade, sou cabra macho, retardo, isso, mas a gente tem os nossos preconceitos, e eu não quero que você fique constrangido, mas eu vi, há um tempo, o reverendo Jeremias, da oitava igreja presbiteriana, ele desafiou a igreja, que a igreja, pudesse, ele numa pregação, ele citou isso, e seguiu a vida, durante a semana, só que aí, ele foi para, o shopping center, de Minas Gerais, e encontrou, um daqueles irmãos assim, da estatura, do diácto Anderson, e vindo no meio do povo, falou, pastor Jeremias, espera aí, pastor Jeremias, que agora, eu quero te dar um beijo, e ele falou, agora, meu Deus do céu, em lugar público, eu falei isso, domingo no culto, e agora, o homem quer praticar, o que eu falei, mas irmãos, o princípio aqui, é o princípio da fraternidade, se não nos beijamos, e se fiquemos constrangidos, em beijar uns aos outros, homem no caso, né, a gente, claro, é até paradoxal, falar disso, nesses dias, mas a gente pode se abraçar, a gente pode ter, o aperto de mão caloroso, eu fico, você já viu aquele irmão, que pega na ponta do dedo, do outro, e vai, pelo amor de Deus, segura firme, segura firme, é tão bom, irmãos, quando um irmão, uma irmã, dá um abraço na gente, fraterno, em Cristo, a gente se sente, quase que abraçado, pela graça de Deus, envolto pela graça de Deus, é o abraço de Deus, em carne e osso, com irmãos, que amam, acho que quando eu cheguei aqui, eu contei uma historinha, se eu não contei, eu escrevi uma pastoral, acho que foi a primeira, talvez, que eu escrevi, de uma irmã, que gostava de ir em uma, em uma das nossas igrejas presbiterianas, mas sendo ela, de uma outra igreja, o culto na igreja presbiteriana, que ela ia, começava, às 18 horas, e ela ia, e participava, e ouvia a palavra, e saía correndo, para ir para a igreja dela, que começava o culto, sete e meia, e um dia, ela tomou, coragem, e falou com o pastor presbiteriano, pastor, sabe por que, que eu venho aqui, às 18 horas, porque aqui tem palavra, aqui eu sou alimentada, sabe por que, eu saio correndo aqui, vou para a minha igreja, pastor, porque lá eu sou abraçada, lá eles me abraçam, irmãos, conciliemos as duas coisas, sejamos o povo da palavra, apegado a palavra, mas sejamos um povo, também afetuoso, que se abraça, que se desenvolva, os relacionamentos, intencionalmente, precisamos romper, com essa frieza, esse gelo, do relacionamento, Paulo está falando, para uma igreja, em um contexto, em que eles, já era costume, beijar, e Paulo está falando assim, saudai-os com ósculo santo, se beijem meus irmãos, não é hipocrisia, não é coisa forçada, é coisas, que fazem parte, que faz bem, que cuida da saúde emocional, da vivência, essas coisas, são importantes sim, nós queremos, ser reconhecidos, se é que nós podemos dizer isso, como uma igreja, que ama a palavra, uma igreja, que se assenta, para ouvir a palavra, mas nós queremos também, ouvir, que as pessoas, que adentraram entre nós, digam, a IPG2, é uma igreja afetuosa, lá eu fui amado, lá eu fui notado, eu me sinto pertencente, àquele povo, é minha família, se isso não acontece, a pessoa entra e sai, e fala, não fui percebido, obviamente, tem aqueles, que querem entrar e sair, não é? No anonimato, não é? Mas nós precisamos, irmãos, avançar um pouco mais, quem sabe, esse tempo de pandemia, para falar assim, como faz falta um abraço, a domingo, quando eu vi o Neto, depois que a câmera, não estava me focalizando, não que eu tenha medo disso, não é nada disso, eu estou só brincando aqui, eu falei, Neto, me permita, te dar um abraço, cara? É? Claro, eu não estou aqui dizendo, que depois do culto, você tem que vir aqui, correndo me abraçar, não, pelo amor de Deus, nós estamos seguindo os protocolos, mas tinha uns dias, que eu não vi o Neto, eu falei, Neto, não, vem cá, rapaz, sabe por quê? Quando o Neto me abraça, ele fica paradinho assim, eu quase que ouço o coração dele, estou citando ele, mas tem tantos outros, irmãos, eu não estou pegando ele, porque foi um caso concreto, domingo, Paulo está falando, olha, orai por nós, orai por nós, irmãos, pratiquem a fraternidade, vocês são irmãos, vocês são família, e talvez esse tempo de pandemia, venha para falar o seguinte, como faz falta o convívio, ah, faz falta, ver Valdir aqui nessa manhã, coisa boa demais, gente, eu não sei como é que tem crente, que está acostumando, está acostumando e gostando de ficar em casa, eu sei que tem alguns, precisam ficar, por conta de familiares, e você deve ficar, eu recomendo que você fique, se vai trazer alguma complicação, ou vai expor, vai ter algum tipo de risco, fique mesmo, mas você que pode, inclusive, eu quero te dizer, que a junta diaconal ampliou os nossos espaços, nós agora fomos, e seguindo as normas, de um metro e meio, do mesmo jeito, é porque nós não tínhamos atentado ainda, para esse novo formato, então nós fomos de 93, para 150 e tantos lugares, amor fraternal, vivência, vivência, a segunda coisa, ou a terceira coisa, do pedido de Paulo aqui, que eu vou chamar de edificação, então, oração, fraternidade, ou comunhão, se você quiser chamar assim, edificação, Paulo escreve a carta, e fala assim, olha, conjuro-vos, eu rogo-vos, pelo Senhor Jesus, que esta epístola, seja lida a todos os irmãos, e a leitura, dentro desse processo da edificação, era como que uma assembleia, toda a igreja de Tessalônica, comparecia, e olha, recebemos aqui, a carta, do nosso amado apóstolo Paulo, nosso pai na fé, e eles liam a carta, então, do começo ao fim, irmãos, eu fui lendo com vocês, no domingo aqui, porções, eles liam de uma tacada só, todos, então, aqueles que estavam precisando, de encorajamento, leiam, para que eles escutem, aqueles insubmissos, leiam para que eles escutem, porque quando o parafuso, for apertado, ele seja ciente, não, isso aqui, tem a ver com o mandamento apostólico, Deus pediu, para que os insubmissos, sejam exortados, todos, não tem mensagem encomendada não, é mensagem para todos, edificação para todos, correção para todos, santificação para todos, consolação para todos, informação sobre Cristo, para todos, todos, todos precisam ser edificados, não só neguem, nenhum tio, nenhuma letra sequer, toda a epístola, leia ela, irmãos, nós precisamos, avançar nessa área, da edificação, nós precisamos promover, a edificação, uns dos outros, nós precisamos ler, as escrituras, uns para os outros, David Pollison, eu acabei de ler um livro dele, essa semana, sobre a graça no sofrimento, e ele conta que, ele ficando hospitalizado, enfrentando uma dificuldade grave, na área da saúde, gravíssima, e ficando desolado, ele disse que, ligou para um amigo dele, e ele pensava, que o amigo dele, fosse, fazer uma oração, falar algumas coisas, trazer alguns conselhos, para aquele momento, de sofrimento, e o amigo dele, sabia que David Pollison, gostava muito dos salmos, e ele disse, que o amigo dele, escutou ele, e começou, a ler as escrituras, com ele, os salmos de homagem, salmos de ascensão, que a gente está expondo, durante o domingo à noite, e leu, numa tacada só, 120, foi até o 134, e depois, finalizou com ele, com uma breve oração, ele falou assim, aquilo foi a delícia, para o meu coração, ouvi a leitura, ele não explicou nada, ele só leu, de uma tacada só, às vezes a gente explica, ou tenta explicar, alguma coisa, às vezes é ler mesmo, às vezes é mandar, um texto bíblico, para o grupo do WhatsApp, aquele texto, que você fez a devocional, e você então, pinça aquele texto, aquele que, veio a calhar, no seu coração, e você Deus falou comigo, você manda aquele texto, edificação, consolo, encorajamento, de repente, é uma exortação, é a palavra de Deus, Paulo está dizendo, irmãos, que essa carta, seja lida, a todos os irmãos, indistintamente, leia esta carta, uma oração, uma garantia, um pedido, e uma benção, Paulo termina então, dizendo assim, a graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, seja convosco, a carta teve início, com Cristo, a carta se desenvolve, com Cristo, e a carta termina, com Cristo, porque tudo que nós falarmos, se não tiver Cristo, não serve para nada, é palha, tem que ter Cristo, do começo ao fim, tem que começar, com Cristo, tem que começar, com a graça de Cristo, e tem que falar, com Cristo, e a nossa vida, precisa ser cheia, de Cristo, nosso coração, precisa de Cristo, nossa vida, precisa de Cristo, é Cristo, do começo ao fim, não temos, outra coisa, para falar, aliás, nós não falamos, de coisa, nós anunciamos, sobre uma pessoa, e a obra, dessa pessoa, é começar, com o Evangelho, e terminar, com o Evangelho, e degustar, encher, se do Evangelho, encher, no bom sentido, é alimentar-se, com o Evangelho, a chave, para uma vida, cristã, abundante, precisa ter, santificação, vivam a vida, santa, e conte, com a presença, de Deus, para que você, seja santo, uma vida, cristã, abundante, de uma igreja, modelo, como era, Tessalônico, precisa ter oração, oração, uns pelos outros, oração, pela liderança, orando, pelos liderados, nós precisamos, cultivar, uma vida, de oração, para experimentarmos, uma vida, abundante, nós precisamos, de comunhão, nós precisamos, de laços, a fraternos, bem estreitos, bem firmados, nós precisamos, de edificação, o tempo todo, todo dia, toda hora, em todo, qualquer momento, nós precisamos, de edificação, que o Deus da paz, vos santifique, em tudo, em o nome, do Senhor, Jesus, fiquemos em pé, para orar, e o nosso pastor, reverendo Robson, vai orar conosco, em pé, trará a benção, e depois, eu tenho alguns avisos, eu peço a gentileza, da sua atenção, para que você, ouça atentamente, ore a Deus, nesse momento, feche os olhos, e vamos orar, com o nosso pastor, pedimos ao Senhor, oh Pai, que nos fortaleça, que o Senhor, nos enche, oh Deus, com a sua graça, de maneira, oh Deus, que possamos, orar, possamos, oh Deus, comungar, com os nossos irmãos, possamos ler, e ter prazer, em meditar, na sua santa palavra, para que possamos, oh Deus, obedecer, em tudo aquilo, Pai, que o Senhor, nos ordena, não por causa, da nossa força, porque nós, não conseguimos fazer, se não for, por meio de Jesus Cristo, sem Ele, nada podemos fazer, mas, fortalecidos, pela palavra, do Senhor, possamos, oh Deus, obedecer, ao Senhor, ser conosco, Pai, abençoe-nos, e pedimos, ao Senhor, oh Pai, que se assim, o Senhor nos permitir, o Senhor nos traga, Deus, a noite, mais uma vez, para que possamos, orar ao Senhor, para que possamos, com alegria, e com júbilo, estar aqui reunidos, no meio da Assembleia dos Santos, adorando o Senhor. e o Senhor nos traga,